Música Música Estou com a sensação de cair E isto foi só E como uma bobina grande caida Só querias era violar a bicicleta Não, eu queria agarrar o salto, magro, tentadinho. Não! Para o salto! Otário. Espera aí, vai. Imitar aquele otário? Peran alternativo. Ah, vai, vai, vai. Agora eu... Emitar aquele otário quebra, vagabunda. Emitar aquele otário, vai, vai... Você vai com a equilíbilação. Vem. 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 Não, não. Vem. 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 Vem.